Você sabia que é possível consultar o Serasa Score pelo celular usando o aplicativo do Mobius? Sim, o app tem integração com base de dados do Serasa para poder mostrar a sua pontuação de usuário. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, o gestor de finanças pessoais aí, o Mobius, ele traz uma consulta integrada do seu CPF no Serasa Score pelo seu celular, pelo seu smartphone. Então você consegue fazer essa consulta aí na palma da sua mão. Com dados obtidos diretamente da base do Serasa. O aplicativo, ele mostra a pontuação usada pela entidade para poder medir a capacidade de pagamento de dívidas do usuário. Vale dizer que apesar de ter versão para o iPhone, né? O sistema da IOS, o Mobius vem ganhando popularidade especialmente entre os usuários do Android. O aplicativo chegou a ser destaque aí na Google Play, o único brasileiro a ser selecionado pelo Google para poder compor a vitrine da loja no primeiro semestre de 2018. Então no vídeo de hoje, a gente vai ver um tutorial aí de como usar o programa para poder consultar o seu Score. Bom pessoal, primeiro vamos ver então como usar o Mobius para controle de contas e gastos do mês. Segundo o portal do Serasa aí, o Serasa Score, é fruto da análise de informações existentes na base de dados da instituição. Eles são obtidos por meio de empresas e instituições financeiras parceiras. Informações sobre eventuais dívidas pagas ou não pagas em seu nome são combinadas para criar um índice único. O indicador, ele vai de 0 a 1.000. Quanto mais alto, melhor avaliado é o CPF. E maior é a probabilidade de você conseguir pegar empréstimos, de você conseguir fazer aí a sua captação de crédito. A consulta do Score, ela está disponível de forma gratuita também no site da Serasa. Com a integração no Mobius, usuários do aplicativo tem a ferramenta mais acessível, direto aí na palma da sua mão pelo celular a qualquer momento. Então vamos ver como que você faz aí para usar, né? Bom pessoal, primeiro passo, claro, você vai ter que baixar e instalar o Mobius aí no seu celular. E criar uma conta gratuita aí, usando o e-mail ou o seu perfil do Google ou Facebook. Uma vez instalado o aplicativo no seu celular, vamos para o passo 2, onde você vai fazer as configurações iniciais do aplicativo. Você tem que acessar o menu mais à direita da barra inferior para poder abrir o seu perfil. Daí você vai tocar em consulta do Serasa Score. O passo 3 é o seguinte, o seu aplicativo Mobius, ele vai requerer o preenchimento de um novo formulário com o CPF. Ali você vai ter que colocar também a sua data de nascimento e algumas outras informações pessoais que ele vai pedir para você. Então você vai preencher e depois avançar. Feito isso, vamos para o outro passo, onde é preciso ter uma conta no Serasa para poder consultar informações do seu CPF. Você vai tocar em fazer login e depois vai inserir o e-mail e senha. E depois vai criar um cadastro para poder completar o registro fora do aplicativo. Uma vez feito isso, vamos para o último passo, que quando você faz o login, o Mobius exibe na tela a pontuação atualizada na base de dados do Serasa. Você vai deslizar para poder entender melhor o que a pontuação significa para instituições financeiras. Todas as informações são bem intuitivas e estão aqui no aplicativo. Como você pode ver aí, de 0 a 300 de Score, ele fala que o risco de pessoas com essa pontuação não pagarem suas contas é alto. Então dificilmente você consegue, por exemplo, pedir um empréstimo. Ou quando você pede, ele não é concedido porque eles olham a sua pontuação. Então está no vermelho, de 0 a 300. Se você tiver uma pontuação de 301 a 700, fala que o risco de pessoas com essa pontuação não pagarem suas contas é médio. Então você aumenta a sua chance. E se você tiver com uma pontuação, um Score de 701 a 1000, fala que o risco de pessoas com essa pontuação não pagarem suas contas é baixo. Ou seja, a chance de você conseguir um empréstimo é muito maior. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti